Então vamos lá família, vamos fazer aquela limpeza profunda de cache aqui do Windows. Software Distribution é usado para temporariamente armazenar arquivos que serão utilizados pelo Windows Update nas atualizações. Então você pode apagar tranquilamente, não vai dar nenhum problema no seu computador. Então vamos lá, estamos aqui no Windows 10, vamos aqui no menu iniciar, meu computador, vamos aqui na pastinha diz colocar o C, o Windows e aqui vamos achar a pastinha Software Distribution. Vamos aqui apertar a tecla S e ela está aqui ó galera, Software Distribution. E vai ter essa pastinha Downloads né, como eu falei aí para vocês, vocês podem apagar ela tranquilamente que não tem nenhum problema. Vamos aqui apagar e vai liberar alguns gigas ou megas aí do seu HD, isso vai ajudar bastante tá. Então vamos continuar e show de bola. Se você quiser, você pode até deletar essa pasta toda tá, não tem nenhum problema. Quando o Windows reiniciar ou aparecer alguma atualização aqui do Windows Update, ela vai criar essa pastinha novamente. Então pode ficar tranquilo, só que daí vai ficar ocupando espaço aí né. Então é bom sempre fazer uma limpeza aí a cada 5, 6 meses aí ok. A próxima limpeza aqui é a limpeza de disco, limpador de cache e otimização de entrega. Aqui sim galera, vai ter vários arquivos para você apagar. Tanto do Windows Update, da internet, do cache, da lixeira, de tudo tá. Aqui vai ficar a maior parte de gigas ocupando seu SSD ou HD. Então vamos lá, vamos aqui pesquisar, você escreve limpeza de disco, vamos abrir ela aqui. Vamos escolher o disco que está instalado o Windows né, o meu disco local C. Você seleciona ele aí, vamos pressionar o botão OK. E aqui vai aparecer um monte de pastinhas como arquivos de programas baixados, arquivos temporários da internet. E vai indo tá galera, vocês podem selecionar tudo e fazer uma grande limpeza. Olha só, 22GB aí ocupando de espaço tá. Você pode vir aqui selecionar a pastinha e exibir arquivos. Vê a pastinha do arquivo e vê que tipos de arquivos são que serão apagados ok. Mas pode apagar aí sem medo que não vai dar nenhum problema no seu computador. Apertando aqui ó, limpar arquivos do sistema, vai ainda incluir arquivos do sistema também. Vamos clicar aqui, seleciona seu HD aqui com o Windows ou SSD né. Vamos aguardar um pouquinho. E aqui você pode ver arquivos do sistema também. Também vai fazer uma grande limpeza aqui galera. Vamos apertar o botão OK. Excluir arquivos tá, não tem nenhum problema tá. Isso aqui vai liberar muito espaço do seu HD ou SSD ok. Dependendo de quantos GB você tem aí, se você nunca fez a limpeza pode ser que tenha bastantes GB aí pra fazer a limpeza. E pode ser que demore um pouco tá. Então é normal demorar um pouco pra fazer essa limpeza ok. Após a limpeza a janelinha será fechada. Você pode até voltar lá. E ver aqui ó, se realmente limpou. Ó, sobrou 3 MB. Então, esses 3 MB aqui é normal tá. Ou se tiver um pouco mais ou menos, é normal isso. Porque vai aparecer os arquivos temporários novamente. Ok? O próximo aqui é o Microsoft Story né. Com esse comandinho aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ele limpa o cache da loja e atualiza as informações do pacote de instalação. O que pode resolver problemas de download e instalações de aplicativos da Windows Story né. Isso aqui já me salvou várias vezes. Então vamos lá. Você vem aqui no CMD. Vai pesquisar, escreve CMD. Executa ele como admin. Aí você clica em sim. E aqui você vai digitar esse comandinho aqui ó. WS Reset. Então, ele vai fazer a limpeza do cache aí da Microsoft Story. Você aperta a tecla Enter, fez a limpeza, ela vai abrir a Microsoft Story. Ok? Mano, isso aqui vai corrigir vários problemas mesmo tá. Esse comando me ajuda demais tá. Olha só que bacana. Feito isso, você pode vir aqui e fechar um comando bem simples que faz milagres. Ok? Porcento, tempo e porcento. Nessa pasta é armazenado arquivos temporários. Inclui cache da internet, arquivos de instalação de programas, arquivos temporários de backup e arquivos temporários criados pelos aplicativos durante a execução. Esse aqui também vai te ajudar muito a liberar espaço aí no seu Windows. Vamos aqui apertar Windows R. Você escreve porcento, temp, porcento. Ok? Você aperta a tecla OK. E como eu expliquei aí pra vocês, aqui vai ter arquivos temporários de internet, arquivos instalados, aplicativos instalados e outras coisas. Olha só quanta porcaria né família. Então, isso aqui também. Aperta o Ctrl S e deleta. Pode deletar sem medo. Ó, quase 2GB galera. Você seleciona aqui ó, fazer isto para todos os itens atuais e tentar novamente. Você vai fazendo isso até apagar tudo, tá? Se não conseguir, você aperta em ignorar. Ok? Tem arquivos aqui que você não vai conseguir apagar, tá? Talvez se você reiniciar o PC e voltar aqui, você vai conseguir apagar esses arquivos aqui. Mas, como vocês podem ver aqui ó. Deixa eu ver quantos MB sobrou. Ó, 84 MB. Não é muito, tá? Você pode deixar aqui, não tem nenhum problema, tá? Mas, sempre recomendo você fazer essa limpeza aqui também, que vai te ajudar bastante. Ok? E o temp sem o porcento, é a mesma coisa. Só que aqui, vai limpar arquivos temporários do Windows. Ok? Então, vamos lá ver. Ó, Windows R. Como eu expliquei aí para vocês. Vamos apagar o porcento. E aqui vão ser arquivos temporários do sistema. Vamos apertar a tecla Enter. E aqui também galera. Tem um monte de porcaria aqui. Aqui eu recomendo você fazer uma limpeza a cada uma vez por ano. Aqui não vai encher tanto, tá? Mas, se você nunca fez, recomendo você fazer pela primeira vez. Vamos apagar. Show de bola. Aqui você faz a mesma coisa. Ok? Se não apagar, não tem nenhum problema. Vamos ver quanto que sobrou. Ó, 189 KB. Então, sobrou bem pouquinho. Também pode fazer sem medo. Ok? Prefect. É um recurso do sistema para acionar o Windows, que ajuda a acelerar o tempo de inicialização do sistema. E execução de aplicativos. Isso aqui também vai te gerar muito. Caso um aplicativo não esteja funcionando corretamente, você pode fazer essa limpeza aqui geral. Mas, isso aqui eu recomendo você fazer uma vez por ano. Ok? Mas, vamos lá. Vamos apertar o Windows R. Você escreve Prefect. Como eu escrevi aqui. Opa. Aperta a tecla Enter. Aqui você clica em Continuar, tá? Caso você nunca entrou. Isso aqui eu recomendo você fazer uma vez por ano, tá? Porque isso aqui também vai ajudar a corrigir vários problemas aí. Se você não consegue abrir certos aplicativos e programas, né? Então, vamos aqui fazer a limpeza. Ctrl S. E apertar o deletar. Pode acontecer isso aqui também, ó. Porque com certeza esse arquivo aqui está aberto no computador. Então, você pode reiniciar o computador e tentar apagar depois. Mas, não tem nenhum problema. Ó, 198 KB. Ok? Flush DNS, do comando ipconfig. É usado para limpar o cache de resolução de DNS do sistema para assinar o Windows. Quando você visita um site na internet, o Windows armazena informações de DNS em cache para acelerar a conexão com o site na próxima vez que você for visitá-lo, né? Essas informações incluem o endereço IP do site e outras informações de rede relevantes. Isso aqui também já me ajudou muito a resolver um probleminha de DNS, porque a minha internet não estava funcionando. Isso aqui me salvou várias vezes. Então, recomendo você utilizar também, fazer essa limpezinha aí, que vai te ajudar a dar uma otimizada aí na questão de DNS, ok? Vamos aqui apertar o Windows R. Escreve CMD. Você digita ipconfig.com.br Aqui também vai fazer aquela limpeza do cache. Você aperta a tecla Enter. Ó, configuração de IP do Windows e liberação do cache do DNS. Bem sucedida. Caso não funcionar, você abre o CMD como administrador. Show de bola. Aqui você pode fechar. E por último, criar um ponto de restauração. Vamos fazer uma limpeza lá também e criar um novo ponto de restauração, tá? Caso você fez alguma atualização no Windows e deu pau, deu tela azul. Para isso, existe o ponto de restauração do Windows, ok? Então, vamos lá. Você escreve criar um ponto de restauração. Ó, vamos entrar aqui. Você seleciona o seu HD ou SSD que está instalado o sistema, o Windows, né? Você seleciona ele aqui, ó. Você vem aqui em configurar. Ó, está utilizando 946 MB. Você vem aqui e faz uma limpeza. Ó, continuar. Ok. E aqui, eu recomendo deixar pelo menos uns 5%, tá? Aplicar e dá um ok. Ok? Agora você vem aqui em criar ponto de restauração. Clica aqui. Aqui você pode colocar qualquer nome. Eu sempre coloco o mês que eu faço esse ponto de restauração, né? Então, nós estamos no mês de maio, né? Maio 2023. Só para mim saber. Você aperta a tecla Enter. Ele vai criar um ponto de restauração. Isso aqui é muito bacana. Caso der tela azul no seu computador. Ou você fez alguma atualização e deu pau no Windows. Você consegue restaurar para essa data aqui que não tinha nenhum problema. Então, isso aqui vai te ajudar demais aí resolver problemas de tela azul ou outras coisas, tá? Então, simples assim. Pressiona o botão OK. Show de bola. Você pode ir lá no meu computador e ver se liberou bastante gigas aí do seu HD ou SSD. Com certeza liberou bastante. Beleza? Então, é isso aí. Valeu. Falou.